Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fábio Luciano participará do programa para Arena SBT para comentar jogo entre Corinthians X Boca Juniors. O Arena SBT, desta segunda-feira, 25, contará com análise de ídolos da Fiel. Além de Emerson Sheik, o ex-zagueiro Fábio Luciano também participará do programa para comentar sobre o duelo entre Corinthians X Boca Juniors. Válido pela Libertadores. Fábio Luciano chegou ao Corinthians em 2000 e fez história no Clube Paulista. Pelo Timão, conquistou o Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Torneio Rio São Paulo e dois paulistas. O programa será comandando pelo apresentador Benjamin Beck e contará com os comentários de Emerson Sheik, Fábio Luciano Mano, Cicinho e terá a participação especial do jornalista Bob Faria. Além do Corinthians, o programa também abordará outros temas. O goleiro Jandrei, do São Paulo, participará do quadro Eu e Benja, e Bob Faria analisará a partida do Atlético Mineiro na Libertadores. Os comentaristas também analisarão as semifinais da Champions e da Europa League. O SBT transmite Manchester City X Real Madrid e o Ash Han X em Trachty Frank Furt na terça e quinta-feira, respectivamente. O programa Arena SBT vai ao ar todas as segundas-feiras, às 23h30, de Brasília, e aborda os conteúdos esportivos de forma leve e descontraída.